O protesto ocorreu na estrada de acesso a Reman, no Distrito Industrial, nas primeiras horas da manhã e reuniu centenas de trabalhadores desempregados. Segundo eles, duas empresas que prestam serviços para a refinaria de Manaus preferem contratar pessoas de outros estados, deixando trabalhadores locais sem oportunidade de emprego. Com pneus e pedaços de pau, os manifestantes bloquearam parte da pista e acesso à refinaria e pediam identificação dos motoristas. Só era autorizado a passar quem não trabalhava nas empresas, C3 e ELOS. A polícia militar foi chamada e pediu aos trabalhadores que não interditassem a pista. Para não causar problemas ao direito de ir e vir do cidadão.